Eu posto nos vídeos aqui, aí de vez em quando alguns camaradas aí falam não, eu com a minha foicinha manual, faço muito mais do que essa máquina sua olha o que que o cara faz com a foicinha manual aí, não paga nem o café nem o pão dele, ainda mais o almoço e a merenda, não paga não, não paga não não vale 10 reais uma diária dessa aí, agora veja com a máquina dessas que eu mando pra você, com todos os implementos, meu amigo, a sua diária pode ser 300 reais, mais o combustível, mais o almoço recheado, mais um lanchinho com pão de queijo, olha aí pra você ver quer adquirir uma máquina profissional, destravar, ganhar dinheiro e render o seu serviço, máquina profissional, entra em contato comigo agora mesmo e deixa de lado inchada, deixa de lado foice, deixa de lado tudo e seja um seguidor aqui e receba todos os dias minhas notificações eu não quero nem comentar sobre o trabalho manual, mas é este é o trabalho, viu? Aí não rende nada não, menino para com isso, para com isso, vamos mudar de vida, vamos, vamos mudar de vida